Salve, salve família aí do canal Primeiramente, tropa Vou gravar aquele vídeozinho insano Aberto, como vocês pediram Vou trazer aquele vídeozinho como, tropa? X1Z com meu parceiro aqui, ó, da guia E Chile Tá ligado, tropa? Então vai ser aquele X1 Básico, quanto Scott, tá ligado? E, tropa, não liguem pros barulhos de fundo Por favor, porque vocês vão escutar uns barulhos de fundo Já deixa o like Se inscreve no meu canal, ativa o sininho, tá ligado, né, pai? Quando ele chamar passado, eu volto com vocês Aí, família, ó, voltei aí, ó Ele me chamou pra sala, né, já deu aquele Guzada na sala Tá ligado? Então, tipo Mano, primeiramente, já quero deixar claro Que eu prometi que se eu perder, eu coloco No canal, tá ligado? Então, é isso Mesmo se o pai Aqui perder, não, eu coloco no canal Mas, tropa Mano, eu tô muito confiante, velho, no X1 Muito Só não posso tomar uma porrada de M500 logo aqui Na começo, né, já vi ele falando que ano Vai passar ali, já passou A intenção dele é que eu tô no celeiro Eu acho Ele já tá ali no postinho esperando Ele sabe que eu não vou brincar muito Tropinha, se eu não estiver falando muita coisa É porque eu tô muito concentrado, beleza? Então, é isso Já deixa o like, se inscreve no canal Compartilha o vídeo pra geral E é isso, tropa Eu acho que ele só vai botar a cara Se eu abrir pra esquerda, mano Ou pra direita, sei lá Melhor pra abrir pra esquerda Ele não vai botar a cara mesmo Ele devia ter colocado munição infinita E Guimi, quem juro? Mas tá, não, relaxa Só tá top 11 de rodada Coisa boa Tropa, já quero pedir desculpa de novo Pelos barulhos de fundo Não liguem pros barulhos de fundo Família Não liguem pros barulhos de fundo Tá ligado Tá ligado O menino é bom Já flanqueou por ali Eu não Não vou deixar ele ver não Quando ele der mole vai ser só uma Deixa eu passar um pouquinho pra cá Olha lá Pivetezinho é bom Ih, buguei, família E é isso É assim que um boot morre Olha aí, bugadão, tropa Olha aí, bugadão É isso Bom, trofão Na primeira Nós deu sorte por quê? Porque ele tava bugado Eu vi que ele tava bugado Entendeu? É porque ele tá trocando de HUD agora Ele tá trocando de HUD no caso, né, tropa? Então, tipo, eu acredito que ele não deve estar muito acostumado Mas aqui o pai tá, né? Isso é tiro e gelinho Tiro e gelinho Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Voltando aí Voltando aí, ó, tropa O Richard já tá lá do outro lado E... Mano, eu vou fazer de tudo pra matar ele o mais rápido possível, mano Porque ele é esperto, mano Ainda mais desse mapa aqui da Cloca Eu não gosto muito, mano É perigoso eu morrer fácil Tá ligado Olha Ah, então quer dizer que você tá aí, Richelli Mano, eu errei dois títulos de deserto Agora sim, agora eu vou sofrer, mano Ah, agora eu quero ver o que eu vou fazer, mano Ave Maria Eu não vou morrer, mano Não vou aguentar não, hein, troca Mano, cadê esse tchere, mano? Hum, já te vi Bota a cara, vai Mano, espera aí, dá mole, família Ah, mano, aquele ali é pixel bugado, mano Aí não, aí pica Mano, aquele pixel, ele é muito bugado, mano Tá doente nele, mano Ah, nem adianta, troca, você é louco Mano, eu odeio aquele pixel, mano Muito bugado Mano, ele gastou gelatô, coitado Ele esqueceu que era gelo infinito Vamos lá de desertado insano Mano, aliás, porque eu tava numa vantagem muito boa E errei os dois primeiros tiros que eu tinha que acertar, mano Era, tipo, quase obrigação acertar, tá ligado? Tropa, já quero pedir de novo Desculpa pelos barulhos de fundo Que eu tô gravando sem fone, tá ligado, né? Chatão, mané Ah, já vim Mano, ele esqueceu Ah, é gelinho Ah, mano, mentira É gelinho infinito sim Eu que tô bobeando, mano Ah, cara Mano, você tá louco, mano Me enxerguei Mano, eu acho que ele não tá mais naquele gelo Nem prestando atenção Morri, tropa Mano, ele tá vindo lá atrás que nem um dragão, mano Caralho, tropa Por 10 segundos eu achei que eu ia cair, mano Não manda mensagem agora não, corno Não vou brincar muito não, que ele tá de tons Mano, eu faço um pouco de mercado, mano Eu vou aqui, mano Ficar aqui Porra, Richelli Aí é pica Porra, tropa É isso, mano Ele me deu um capa logo de começo Desertada é foda, meu padrinho Hum Vou pegar essa 12 E... Acho que agora um colete vale a pena Vamos ver, hein, tropa Vamos ver Vamos ver se agora eu consigo fazer alguma coisa Ah, tropa Sem mancada Eu achei que... Achei que... Não era gelo infinito, mano Olha o gelo invertido, moço Entendeu pra ver Ele acha que eu tô naquele gelo ali, eu acho Quanto mais enganar ele, melhor vai ser pra mim Porque tá melhor de loot Hum... Então quer dizer que isso é bom Eu já vi que ele flanqueou por ali Então não vou dar mole Tá ligado Mano Ó, tropa Estive falando Concentrado, hein Fica o aviso Sai Aí, tropinha Tem vaga Tem mais... Acho que mais duas vagas no meio guio Quem quiser entrar Já deixa o like Se inscreve no canal E deixa nos comentários Tropinha Hum... Hum... E agora? E agora? Vai ruxar assim de novo? Quero ver ruxar, parça Quero ver ruxar, mano Tropa, uma coisa Vocês tem que colocar na cabeça, mano Ó, sempre que o inimigo Te der um c... Que nem um dragão Igual ele veio, mano É totalmente errado Por quê? Porque... A qualquer segunda Ele vai... Ele só vai lembrar Do dano que ele deu em mim Ele não vai lembrar Que ele tá vindo de bocão Ele não vai lembrar Que ele tá flanqueando Ele não vai lembrar de nada Ele só vai vim Na intenção de me matar Tá ligado? Ele vai esquecer Que eu também sou Do mesmo patamar que ele Tá ligado? Então, tipo assim Sempre que você der dano em um c... Não vai de bocão, não Vai de... Com cuidado, tá ligado? É claro O Richelio joga pra caralho, mano Joga muito, mano Muito, muito Eu... E nós é do mesmo nível Tá ligado? Mas igual tipo... Igual ele fez Foi um erro muito grande Ele veio de bocão Ele lembrou Ele só esqueceu Que ele... Que eu também tava Numa vantagem Tava de 12 E eu podia dar um capa nele Então nunca esqueça isso, tropa Não ficou de boa, tropa Mano Pra não dar nada de errado Vou fazer um bagulho ali Foi errado Ficou assim Tem que descer, mano Porra Não queria descer, mano Eu não queria descer, não, cara Olha o gelo invertido, tropa Olha aí, ó Vamos tentar fazer um gelinho invertido aqui, ó Ah, mano Quase, cara Ah, mano De novo, não, mano Porra Meu gelo fica de lado, mano Dos caras fica invertidão Mas também Minha ascense não é tão alta Igual dos caras, né Mano Eu odeio trocar em factório Pior lugar que tem, mano Ah, não Não manda mensagem não, cara Olha aí Vai ruxar que nem um leão agora de novo Só que não, né Ele já aprendeu que não pode Olha aí Vai mais devagar agora Tropa Eu não me garanto de... Que o parceiro ruxa em mim Eu prefiro ser... Eu prefiro ruxar primeiro Do que ele me ruxar Nossa, mano Do céu Eu jurava que essa eu ia cair, mano Eu tinha quase... Ah, minha dor Ah, peguei, mano Ainda bem Coisa boa Tropa Eu vou pegar agora... Tá ligado, né, mano Aquela escarcezada Dá aquela brincada insana Tropa Eu vou pegar... Dois negocinho Dois negocinho Ah, vai ter uns otários aí Que vai me hitar no vídeo aí Eu acho, mano Que vai falar Ah, mas você joga muito dois Dá muito peitão Não é peitão, parceiro Não é capa mesmo Aqui não é trabalho com capa Coisas grandes A X1 aqui vai acabar rápido Bora Vamos ver se é homem então, Ritério Ah, tá ligado Eu não sou idiota de ruxar nele Ó, tá ligado, hein, troca Ah, não, não Fica de boca, não Bugou tudo aqui, parceiro Ó, esse capa aqui, tropa Mano, ele tá ligado Que eu vou dar um capo Então ele não bota muita cara, mano Mano, nem vai dar a pena colocar o giro não Ah, porra, Ritério Deixa eu te matar Cara O Ritério não deixa eu matar ele, ale Que eu faço Bora, tropinho Ó Mano, tô muito, muito, muito Trapa, já quero pedir de novo o like Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Pra receber todos os vídeos, tropa E ó, deixa nos comentários o tipo de vídeo Cês quer ou cês quer mais X1, tropa Lembrando, se eu perder Eu vou colocar no canal Tá ligado, né Pode acontecer dele dar aquela virada insana em mim Fazer o que, né Ó o giro invertido Tá ligado Tá ligado, né Ó o bugadão, bugadão, tropa Ó o bugadão Ele vai abrir mais pra esquerda Eu acho que é pra direita, mano Que vai abrir Ó o menino com medo Ah, porra Eu ia pegar na cara dele, mano Na moral, mano É claro que eu não vou Só ir correndo Ó, tá Ô, porra, Ritério Ah, mano, mentira Ele tá zoando com a minha cara, mano Ó É bom, então Ah, cê tá de troca comigo, Ritério Cê tá de troca comigo, porra O quê? O Garena inteligente, mano Que isso, cara Tropinha, eu juro que Mano, cês têm que ter visto Esse bagulho, mano Não é possível não, mano Não tem capacidade De um bagulho desse não, mano Mano, eu dei um capão Depois eu dei mais um tirão no peito Aí depois eu tive que dar Mais um capa Pra matar, cara Deixa ele ganhar mais um ou duas Pra partida ficar mais da hora Pra partida ficar mais da hora, tá ligado Porque tá muito tedioso Vou deixar ele ganhar mais um ou duas Troca, tá ligado Tá ligado, né, troca Ó, vou de bocão pra ele Vamos ver se me mata Vai Ah, vai Vou matar ele só do deserto Vai Ô, seu cagão Cabe o deserto Fica boladão, mano Ô, menino bravo Ah, Ritério Eu tô boladão Curtindo agora, mano Sem Ah, então cê gosta de ruxar Ah, então Ah, tropa Corno, cara Porra Ah, mano Na moral Vou deixar ele rilar, coitado Não, não Não tem que deixar ele rilar, mano Não, mano Aquele foi maldade, hein Tava presão no gelo, mano Dá uma voltinha Fazer uma dancinha por enquanto Tá ligado É isso Ele tá esperando pra dar o cabo em mim, mano Eu tenho certeza Ah, tá ligado Tá ligado Não, eu voltei pra natividade Corre doido Cê é louco, miséria Eita, porra Fiquei em choque, tropa Fiquei em choque Por 10 segundos Voltei 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 que não dragão Também É, filho Vou catar ele de jeito Olha que doido Ave Maria Doido Ah, cara Não, não Puxa a arma, mano Bora lá, tropa Bora lá Vamos rebaixar, não Mano, tá ligado Pegar aquela 12V em sum Aquela N94 Deixa eu ver Um giro Um coletivo 3 no K2 Os daqui, né Mano, eu apertei Pegar em 94 Não pegou, cara Como é que eu vou jogar Só 12V, mano Mano, você tá maluco, mano Eu vou cair pra cima Mano, eu vou perder Rapidão, mano Na moral, doido Que porra é essa, véi Aí, mano Nossa, véi Eu tô ferradão, mano Que merda eu fiz, cara Eu tô apertando no suco Toda hora Hoje é divertido Aí, rapaz Tô ficando bom Nesse jeito divertido Ah, mano Tô com medo de se tirar, mano É assim, tropa, ó O cara tá na sua frente Nossa, tá, mano Eu vou morrer, mano Tô tudo 12V, mano Mano, o giro invertido Tem que ser só de 1, tropa Senão não vai mesmo O meu fica muito de lado, véi Meu giro fica muito de lado Não fica tipo invertidão Igual o dos Hilton, véi Eu queria ficar assim, mano Era muito alto, mano Se você não descreve, imagina Deu um tiro de 12 Calma aí, calma aí Deu um tiro de 12 G invertido Você é louco Tá ligado Ô, tropinha Então, esse é o vídeo Esse é o vídeo nada Eu morri que nem um besta Que agora Tropinha, ó O vídeo vai acabar com uns 20 minutos aí Família, ó Um vídeo grandão aí, ó Pra quem gosta de mim aí Vai gostar do vídeo, tropa Hum, agora eu vou ter que dar aquela pelada insana Não peguei, cara Aí eu tô pedindo pra morrer, cara Aí eu tô pedindo pra morrer, cara Tropinha, eu tô muito confiante no X1, mano Muito confiante mesmo Nossa, eu sempre fui um cara confiante Eu sou confiante em tudo X1, esses bagulho e tudo, mano Então, bora pra cima Hum, acho que não vai subir de bocão, mano Ah, mano Na moral Ai, gelo Você é louco, Alec? Quase que eu caio igual um idiota aqui, mano Ele é esperto Ele é rato Ele vai subir por algum lugar, mano Você é Olha o menino correndo Até parece que eu vou deixar assim De correr assim de boa Mano, deixa eu passar do caminho Porra, olha o jogo do Elton, cara Meu Deus, cara Mano, eu não posso perder essa Mano, esse cara tá tirando com a minha cara Na moral Sem mancada mesmo Papo reto, mano Acabei aqui no meio, mano Não, porque eu tô com medo dele, mano Ah, é, vai subir, mano Ah, cara Por que você vai subir, cara? Mano Não precisa subir, não, cara Ruxa em mim, cara Um vídeo com 20 minutos de vídeo Porra Tropinha Eu tô morrendo de medo, mano Eu acho que eu vou morrer Mas que não é no trem em X1, não Tropa Que não é no trem, não Tá ligado Tá ligado Mano, eu não entendo por que que ele subiu Sendo que é a melhor parte aqui embaixo Tá ligado? Que, tipo, o safe é aqui, mano Não entendo por que que ele subiu Mas é isso Não, até parece Até parece, gente Ele até parece Até parece que eu vou deixar assim Tropa, então O vídeo é esse Muito obrigado por tudo Se inscreve no canal Deixa o like Comenta o próximo vídeo Tropa, é isso Valeu Por tudo